Onde a gente, quem é que vem lá, Dona Peté, o seu Cacuriá? Onde a gente, quem é que vem lá, Dona Peté, o seu Cacuriá? Onde a gente, quem é que vem lá, Dona Peté, o seu Cacuriá? Onde a gente, quem é que vem lá, Dona Peté, o seu Cacuriá? Onde a gente, quem é que vem lá, Dona Peté, o seu Cacuriá? Onde a gente, quem é que vem lá, Dona Peté, o seu Cacuriá? Onde a gente, quem é que vem lá, Dona Peté, o seu Cacuriá? Onde a gente, quem é que vem lá, Dona Peté, o seu Cacuriá? Onde a gente, quem é que vem lá, Dona Peté, o seu Cacuriá?